e agora tudo que acontece no reality a fazenda 16 é culpa do sacha vamos ver o momento que zé love tenta rebaixá-lo confere aqui já deixa um like se inscreve o dia que quiser tirar eu na roça aí você vai tirar eu disse que é de uma roça na roça não vai tirar ela na roça aqui você acha que você já não com a merda que você é verdadeiro da merda só é dona agora 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 o dia que você for tirar eu não vou dar esse prazer porque você gosta disso eu acho né é de fazer você não me não diz que quiser aí eu falo que você não é mentira tá bom coloca lá coloca lá aí eu quero aí eu quero fazer porque tu foge sempre foge e não pode o poder o dia que ele quiser um poder ele não